Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos até o nosso comentário de fechamento do índice Ibovespa. Hoje pregão quarta-feira, meio de semana, tivemos um dia, mais um dia na verdade, sendo puxada por uma correção no nosso principal índice. Já vou colocar aqui para vocês já visualizarem o nosso gráfico e já pudemos identificar o índice Ibovespa no gráfico diário, perdendo aquela linha dos 54 mil pontos e agora muito próximo do suporte da média de 55. Deu uma recuperadinha agora no final, chegou a fechar um pouquinho acima da média de 55 períodos. Deixa eu dar uma aproximação gráfica aqui para vocês e já temos uma melhor visualização. O fato é que ainda estamos sob uma pressão vendedora um pouco mais forte. Hoje, contrário ao restante do mundo, a bolsa americana subiu com força, olha só o Dow Jones rompendo top história, da mesma forma que a S&P e Nasdaq, então a Europa também operou em alta. E aqui refletindo um pouquinho ainda alguns dados internos, como resultados ruins na questão fiscal no Brasil, perspectiva ainda de baixo crescimento, enfim, as mazelas de sempre no Brasil, atrapalhando um pouquinho aqui o nosso mercado e apesar da Vale e Petra ainda terem conseguido segurar, o nosso índice acabou sendo puxado com muita força por algumas empresas tipo construtoras que acabaram pesando bastante e trazendo aqui para novo patamar de suporte aqui na faixa de 53.300 pontos. Então aguardamos um pouco para ver se há uma reação até dentro da semana, para ao menos termos uma perspectiva semanal melhor do que até então. Estamos ainda acima da média de 9, estou colocando o gráfico semanal aqui para vocês visualizarem, e ainda segurando, vamos ver se é importante não perder o patamar aqui de 53 em função da perspectiva mais longa. Nos nossos setups pessoal, nós estamos com o CEMIG ainda posicionado, lembrando que ajustamos o alto da CEMIG, CEMIG 4, ajustamos para 20 com 20, está lateral, hoje caiu, PEMAN, ainda mais lateralizada, não acionou nosso stop nem nosso alvo, Banrisul que vinha caminhando bem, hoje devolveu fazendo um pullback, aqui na nossa visão pode ser uma oportunidade para quem não conseguiu pegar o primeiro setup, e a Vale, conforme eu já tinha antecipado, acabou marcando alta hoje novamente, nós ajustamos nosso stop em, fechamento para baixo da mínima de ontem, já o segundo alvo também, stop game na Vale, porque estamos com 50% na posição. E nos chama a atenção pessoal, a CESP, até quem nos chamou a atenção para esse setup foi o Freitas, olha só a CESP, fez um pivôzinho, faz pullback, respeita o high low, respeita a média de 9, deixa esse martelinho justamente acima da região de pullback, se amanhã romper 23 com 18, nós vamos comprar CESP, stop abaixo de 22,66, e vamos trabalhar com dois alvos aqui pessoal, 23 e 80, 24 com 25. Os demais setups permanecem descritos logo aqui abaixo, no nosso direto do pregão aqui na planilha que vocês já conhecem. Pessoal, lembrando, dois recados importantes, o primeiro deles é que o Capital Protegido 4 vai até sexta-feira ao meio-dia, quem ainda não nos solicitou reserva ainda dá tempo, então vamos nos agilizar, é porque o tempo está se esgotando, então temos até sexta ao meio-dia para aceitar reservas no Capital Protegido 4, que é o fundo de renda fixa alavancado, baseado no S-Bond da PINCO, que o material já foi enviado a vocês, e em instantes estaremos abrindo a sala do mercado aberto, juntamente com o pregão ao vivo da XP para um bate-papo aí sobre o mercado financeiro, e ativos aí que vocês gostariam de trocar ideias. Ok pessoal? Então desejo a todos um ótimo final de tarde e noite, para quem participa do mercado até breve, se não, amanhã pela manhã estarei com vocês o nosso bate-papo matinal a partir das 9h45. Até mais então pessoal, boa noite.